Olhando para o céu Estrelas me dirão Que é bom sonhar Ter alguém que sonhar faz bem Que até no céu Fazem seu pai Os meus sonhos e o seu Há no meu olhar Uma lágrima triste E não quer deixar Que eu me esqueça de alguém Eu sigo a caminhar Tentando não chorar Quero encontrar Numa estrela Esse alguém, meu bem Que eu tanto amei E que se foi E que um dia de voltar Eu sigo a caminhar Há no meu olhar Uma lágrima triste Ah, ah, ah Ah, ah, ah Dentro de um bar em uma mesa debruçado Certa noite eu encontrei Trazendo ainda os meus lábios molhados Da bebida que tomei Do outro lado daquela mesma mesa Um copo cheio e uma cadeira vazia Era o retrato da minha desventura Um quadro triste que realmente eu vivia E para aumentar minha tristeza Rodearam a minha mesa velhos amigos meus Quando viram que os meus olhos choravam Inocentes perguntavam o que foi que aconteceu Meus amigos vão contar a minha história Certo dia do trabalho Quando ao lar eu regressei Entrei em casa e como sempre eu fazia Com ternura e carinho O nome dela eu chamei Maria 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 Ninguém me respondeu Desesperado então Senti brotar em mim A negra sol e blanco Corri para o terreiro Meu filho encontrei Alucinado e triste Comer Desesperado abracei o meu filhinho E dentro do seu bolsinho Um bilhete encontrei Amarrotado tal e qual a minha vida Me descrito a despedida Confesso que chorei Pois bem amigos Eis aí porque me encontro Neste estado, neste pranto Nesta negra solidão Se ainda vivo é porque tenho Este inocente Pedacinho inconsciente Do meu próprio coração O cachoeiro O cachoeiro O cachoeiro De minha alma, minha vida, lindo recanto de amores, minha terra tão querida. Suas águas que vão caindo, com a brancura de um véu, como se fosse uma prece, que vai subindo pro céu. As capra de minha infância, encerra tanta beleza, és um milagre de Deus, pelas mãos da natureza. Ó cachoeira de emas, recanto onde eu nasci, teu branco é de saudade, por viver longe de ti. Suas águas que vão caindo, com a brancura de um véu, como se fosse uma prece, que vai subindo pro céu. As capra de minha infância, encerra tanta beleza, és um milagre de Deus, pelas mãos da natureza. Ó cachoeira de emas, recanto onde eu nasci, teu branco é de saudade, por viver longe de ti. Eu quando nasci no mundo, vim com o destino marcado. Eu entro nos bate fundo, mas eu nunca fui quebrado. Eu gosto de todas mulher, mas não sou homem casado. Por causa deste meu porte, muitas moças têm chorado. Não sei o meu nome direito, nem sei se foi batizado. Me chamam de Zé Valente, é o que eu tenho assinado. Conheço o Brasil a palmo, quase aos 21 estados. Eu não tenho rumo certo, sempre vou pra qualquer lado. Não tenho amor que me prende, gosto de andar sossegado. Eu nunca tive patrão, não aceito ser mandado. Eu não sei fazer carinho, também não gosto de agrado. Este rabo de tatu, eu indireito, o que tá errado? No meio dos fazendeiros, eu sou bem relacionado. E dos caboclos valentes, sempre eu fui respeitado. Por filha de fazendeiro, até já fui disputado. Não há mulher que me escape, se cair nos meus agrados. Vou deixar meu endereço, pra quem tiver interessado. Eu moro por este Brasil, tenho o céu por telhado. Na direita do caminho, se alguém vê rastro ferrado. É sinal que vai ficando deste meu pai encerado. Agora que não temos compromissos Por motivos que ninguém deve saber Se existiu algum segredo em nossas vidas Acredito que um de nós vai padecer Justamente o sofrimento nos ensina A maneira como se deve viver O que não quer pra você não faça outro Porque cedo ou mais tarde vai sofrer E quem erra sem saber que está errando Mas quem erra sempre quer ter a razão Quase todos dizem que se arrependem Quando vem que está sofrendo o coração Justamente o sofrimento nos ensina Da maneira como se deve ter a razão O que não quer pra você não faça outro Porque cedo ou mais tarde vai sofrer Agora que não temos compromissos Por motivos que ninguém deve saber Por motivos que ninguém deve saber Se existiu algum segredo em nossas vidas Acredito que um de nós vai padecer Justamente o sofrimento nos ensina Justamente o sofrimento nos ensina Ainda não tem que se arrependem Ainda não tem que se arrependem Ainda não tem que se arrependem Não tem que se arrependem Desentindo esta dor, implorei pra que ficasse, mas você não me atendeu. Sopra agora esta mágoa, sem carinho e sem adeus, suas vidas separadas, é viver no sofrimento. Carinho e felicidade, só pintou no pensamento. Me contaram tua vida, mas não quis acreditar, segue e chora arrependida, te pedindo pra voltar. Siga em frente o teu caminho, sem destino e sem perdão, por você ser tão fingida. E não ter um coração, suas vidas separadas, é viver no sofrimento. Carinho e felicidade, só pintou no pensamento. Carinho e felicidade, só pintou no pensamento. Eu gostaria de voltar aos quinze anos, e novamente falar com aquele amor. Vamos correr aquele que chegar primeiro, lá na gangorra, ganha um beijo de alguém. Mas eu sabia que esse alguém era só ela, ela sabia que esse alguém era só eu. Não existia mais ninguém naquele bosque, só os passarinhos viram nosso amor nascer. E a gangorra, após os beijos, ia virendo, foi virendo sem parar. E assim virendo, foi nosso amor, até que um dia todo veio se acabar. E assim virendo, foi nosso amor, até que um dia todo veio se acabar. Mas eu sabia que esse alguém era só ela, ela sabia que esse alguém era só eu. Não existia mais ninguém naquele bosque, só os passarinhos viram nosso amor nascer. E a gangorra, após os beijos, ia virendo, foi virendo sem parar. E assim virendo, foi nosso amor, até que um dia todo veio se acabar. E assim virendo, foi nosso amor, até que um dia todo veio se acabar. Vou embora daqui, levando a lembrança do teu carinho como negra maldição. Tu sonhaste dormindo em meus braços, minha vida fizeste em pedaços. E destruístes o meu coração. O meu amor foi mal compreendido, meu coração cruelmente ferido. E por isso há de ser, meu castigo. Agora tão longe de ti. Eu choro ao lembrar que te quero, apesar de são pais de mim. Os teus beijos me deste primeiro, e depois teu amor traiçoeiro, Deu a meus sonhos o triste fim. O meu amor foi mal compreendido, meu coração cruelmente ferido. E por isso há de ser, meu castigo. E por isso há de ser, e por isso há de ser, meu castigo. E por isso há de ser. Amém. Comprei um par de bote, uma caixa bombaixo, chapéu de aba larga e um barbicacho, um 44 e uma charcadeira, um lenço de seda e uma cartucheira, um cavalo baio que eu paguei na hora, cruza de riscado e um par de espora, um rebente novo de trança por fora, um laço dos grandes feito em pirapora. Comprei uma viola pra chorar as mágoas, uma boa capa e por prova d'água, um chinilho branco, peitoral de argola, sombra pra forgado, nada me amola. Na minha goiaca não falta dinheiro, porque nos negócios sou muito certeiro, sempre fui esperto nas minhas tramadas, por isso eu levo uma vida forgada. Música Música Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde eu nasci. Onde passei, minha dela mocidade, voltei chorando com a tristeza que eu senti. Vi a campina, vi a campina que eu brincava com o maninho, vi a palmeira que meu velho pai cortou. Chorei demais com saudades do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que eu deixei meus pais. Adeus lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Música Meu pé de cedro desfoliado já sem fila, final amargo de uma rosa e a esperança. Oh monjolinho, quero ouvir a tua batida, a embalar a minha alma de criança. Lançou regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus paisagem, céu azul da minha terra. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que eu deixei meus pais. Adeus lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Música Música Ai quem me dera eu ver hoje, Quem eu vi ontem ao meio dia, Se eu não visse a pessoa inteirinha, Pois mesmo assim o retrato me servia. Olha, eu não posso ver ninguém chorar, Porque vem logo a vontade em mim. Quem foi que disse que não chora por amor, Pois os meus olhos já chegaram ao fim. Estou distante sem notícia tua, Mande uma carta por favor, Música E que ficou louco de aç o riso. Música Se não morro de amor, Música E que melhor, Música respects E em microfone, Ficamento Sobreq Pois os meus olhos já chegaram ao fim Mas quem me dera eu terás Para voar o dia inteiro Para provar que eu te amo de verdade O meu amor por você é verdadeiro Olha, eu não posso ver ninguém chorar Porque vem logo a vontade em mim Quem foi que disse que não chora por amor Pois os meus olhos já chegaram ao fim Eu só te peço que volte pra casa Não viva assim no meio da rua O teu vestido, o teu chinelo, o teu benzinho Está na casa que ainda é tua Olha, eu não posso ver ninguém chorar Porque vem logo a vontade em mim Quem foi que disse que não chora por amor Pois os meus olhos já chegaram ao fim Olha, eu não posso ver ninguém chorar Porque vem logo a vontade em mim Tristonho, viva a procura Eu quero de novo, eu quero de novo encontrar Alguém que se despediu Batiu pra não mais voltar Hoje eu vivo no relento É um sofrimento sem ela me ao lado Esse meu drama cruel Representou papel de um fracassado Ai, 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 ai Vivo amargorado A gente quando é feliz Deve amar e ter compreensão Confesso que eu errei Desprezei teu coração Mandei meu amor Embora minha alma chora Esperança perdida Com o coração que ama Apadece reclamo O drama da vida Ai, 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 ai Oh, minha querida Se eu tivesse certeza Que ela voltasse pra mim Minha vida transformava De felicidade sem fim Se outro ela tiver Essa ingrata mulher Vai me matar de dor Meu coração não resiste O meu drama é triste Morrer por amor Ai, 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 ai Triste é minha dor Minha vida transformava 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 Minha vida transformava